Que pancada de show em Campo Verde no Mato Grosso, pancada também é verramosa, Andressa suita feliz com o que faz, assim como o embaixador, mas, ao invés de falar, vamos ver, bora pro vídeo bebezada, só vem. E vai amanhecer, bota a mãozinha pra cima, as mulheres mais gostosas com a mãozinha com gentileza, e a rapaziada que deve, bota a mão pra cima aí, de lá, pra cá isso, de lá, vai botando a mãozinha pra cima aí, bota a mãozinha pra cima, você deve estar, a menos de volta, se levantar, se levantar, se levantar, se levantar, se levantar, com raiva, com raiva. É o que mesmo é o que mesmo? É o que mesmo é o que прив badass! O que também de novo Dziękuję! Aleluia 90arily, D-2642, que também de novo 선생님 que é de favelação, a missão de hakwares foi a resigned announ Membrança aí, de telefonim. Então é o que nós temos que fazer, como descobriu ele, pois está um bomPNV. Quem tá feliz da festa e bota a mão pra cima aí Se eu vou pro clube, vai chamar ele pra comer Eu era um bala, um bala, um bala Que paratou, minha mãe, minha filha de volta Vai virar, vai virar, vai virar, vai virar Nasci uma vez, cara Que eu fui pra lá, um bala, um bala Que paratou, minha mãe, minha filha de volta Que paratou, minha mãe, minha filha de volta Que paratou, minha mãe, minha filha de volta Quem gostou da moral, bota a mão pra cima, faz pra comer Quem tá feliz da festa e bota a mão pra cima aí Se eu vou pro clube, vai chamar ele pra comer Eu era um bala, um bala, um bala led Que paratou, minha mãe, minha filha de volta Vai virar, vai virar, vai virar, vai virar Quem gostou da moda, bota a mão da cima, faz barulhinho Quem tá feliz da festa, bota a mão pra cima aí Se eu vou pro clube, vai chamar e tá foda Eu era um ala, um ala Que faz o dia da minha vida, hoje em casa Vai ser exato, então bota a mão da cima E aí, o que vocês acharam? Comenta e já metralheu o like Se você não for inscrito, se inscreva E ative o sininho pra não perder nenhum conteúdo que você ama assistir igual a esse Até amanhã, bebê